Os mais de 43 mil torcedores na arena também se encheram de confiança com o início de jogo do Timão. Em cinco minutos, Renan defendeu chutes de Roger Guedes e de Yuri Alberto. Quando não deu para o goleirão, a trave apareceu para atrapalhar. Para quem precisava reverter os dois a zero, marcar antes do intervalo era fundamental e o Corinthians conseguiu. Renato Augusto lançou e Gil colocou fogo na partida. A pausa para descansar não quebrou o ritmo ao Vineiro e ampliou a vantagem com o primeiro gol de Yuri Alberto. Gil também queria mais. Mas a noite estava reservada para o novo Camisa 9. Quando apareceu a oportunidade de eu pegar a 9, eu não pensei duas vezes. Falei que era a 9 do ele, eu quero a 9. E Duqueiro queria tanto o gol que decidiu não passar a bola. Ficou bravo, mas não teve jeito. O pessoal me puxando, não tinha como tocar. Falei, vou dentro do gol. Tudo bem, não fez falta nenhuma. Porque Yuri Alberto transformou a vitória em goleada com essa bela cavadinha na saída do goleiro. O Atlético chegou a descontar, mas... Começou com o ultimato das organizadas e muita pressão, mas a equipe de Vitor Pereira deu a resposta nessa quarta-feira. Com a goleada por 4 a 1 em cima do Atlético Goianiense, o timão fez as passas com a sua torcida. Garantiu vaga nas semifinais da Copa do Brasil e agora vai encarar o Fluminense. A única resposta possível para alterar um resultado de dois golos contra, tinha que ser esta. E nós, de facto, para mim, na minha opinião, volto a dizer, fizemos um grande jogo. Um jogo de caráter. Um jogo tático, estratégico, muito bem conseguido. É do jogo... Roger Guedes. É, e para mim foi o Renato Augusto. Para mim também foi o Renato Augusto. Eu acho que o Corinthians, ele consegue esses quatro gols porque tem um cara criativo, com capacidade de organização, com chegada, com talento, que é o Renato Augusto. Claro que o Roger Guedes foi muito bem. Eu acho até que foi a melhor partida do Roger Guedes com a camisa do Corinthians. Eu acho que ele entendeu o que ele tem que fazer. E o Yuri Alberto desencantou, né? Desencantou. Não tinha feito gol ainda, né, o Yuri Alberto? Não, ele não tinha nem chutado a gol. O Yuri Alberto, para mim, era difícil entender e explicar o que estava acontecendo. Porque, assim, todo mundo sabe que ele é bom. Todo mundo sabe da qualidade do Yuri Alberto. Então, assim, era difícil entender o que estava acontecendo. Ele até falou, cara, eu precisava de um tempo para me adaptar. Então, foi isso. Então, assim, ontem, para mim, o Yuri Alberto jogou o que eu espero do Yuri Alberto. Roger Guedes, para mim, foi o melhor em campo porque quis muito, chamou muito o jogo, correu demais. E, em determinado momento, quem assistiu o jogo vai lembrar do que eu estou falando, o Corinthians tem um chute com dois minutos, com cinco minutos. E o chute seguinte é o da trave, lá com 25, 26 minutos. Rolou um tempo ali que o Corinthians não conseguia finalizar, dominava, mas circulava a bola para lá. E para cá, e para lá, e para cá. Falta alguém chamar essa responsabilidade. Quando o Roger Guedes pega a bola, infiltra, chuta na trave. Aliás, ele não gosta de jogar centralizado. Eu gosto. Eu acho que é onde ele rende melhor. Mais do que na ponta. Mas, enfim. Mas acho que é um caminho, né? Mas eu gostei bastante. E aquilo que a gente vinha falando, Celso. O Corinthians fez um, continuou em cima. Fez dois, continuou em cima. Fez três, continuou em cima até com três a zero. Fez quatro, quase fez cinco. Isso que foi legal de volta. Ontem eu não estava no estado, estou acompanhando o jogo pela televisão, diferentemente do Salazar. E aí teve um registro do repórter da Rede Globo, do Vitor Pereira, quando fez três a zero o Corinthians, que era o placar da classificação, e o Vitor pressionando. Continua jogando no mesmo ritmo, continua da mesma forma. Não muda, não muda. Não era para parar, né? E fez aquilo que ele disse que sempre... Não muda. Que ele quer implantar, né? Que é a marcação alta, a intensidade, todo mundo em cima o tempo inteiro. Me surpreendeu. O Corinthians, que é o time que menos finaliza da Série A, 15 finalizações, nove delas no gol, 25 desarmes, 36 cruzamentos. É, a pressão da Gaviões também fez efeito, hein? É, eu não tenho a menor dúvida dessas coisas. Os caras correm nessa hora. Você tem uma noção, o gol do Gil sai aos 41, de cabeça. Aquele foi o vigésimo sétimo cruzamento do Corinthians no jogo. Quando o Gil marca o gol de cabeça, foi o vigésimo sétimo cruzamento. Fez tudo o que não fez até agora. Exatamente. Impressionante. Tem que fazer isso certo. Tchau. 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 Tchau.